Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem também, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira que é bom pra coluna, né? Acabei de assistir o primeiro episódio da primeira temporada de Fallout E cara, me surpreendeu no primeiro episódio Geralmente quando você assiste uma série nova, você assiste o primeiro episódio Assiste o segundo Aí lá pro terceiro, quarto, que começa alguma coisinha e tal Pô, mas esse... Há muito tempo eu não parava pra ver uma série Uma série, assim, live action, né? E essa série, cara, parece que você está vendo o jogo Parece uma gameplay, eu li isso em algum lugar Ah, eu falei, não, eu tenho que conferir, tenho que conferir e tal E eu não lembro qual site que eu li isso E realmente, cara, parece que você está dentro da gameplay do jogo, do Fallout O que eu pude perceber ali É uma mistura do Fallout 3 com o Fallout 4 Deve ter algumas coisas do Fallout 1, 2, 76, New Vegas Deve ter algumas referências ali Mas quando você inicia o Fallout 3, você já inicia dentro dos bunkers, né? Eu não lembro qual o número do bunker que você começa lá Mas no início do jogo você vê... Você se vê crescendo dentro do jogo Até acontecer alguma doideira lá, você tem que sair e tal O Fallout 4, ele inicia com um vendedor Você não é só família, você escolhe o seu personagem, né? Seu homem é mulher e tal Você escolhe lá a sua fisionomia E o seu filho é de acordo com... É tipo assim, a inteligência oficial do jogo, né? O seu filho acaba sendo uma mistura de você com a tua esposa Se você é negro e a tua esposa é branca Vai nascer ali um moreno, né? Um pardo Então é interessante, é legal isso aí É bacana, é bem estudado isso aí A Bethesda acerta em algumas coisas E no Fallout 4 Aí começa lá um vendedor vendendo lá o bunker Que tal, você aí aceita, vai lá, compra o bunker Aí do nada começa tudo a explodir Você vai pro bunker e tal, tal Tô falando do jogo, tá? Do jogo Faz lembrar muito Tanto... Parece que cada personagem Parece que cada personagem ali é um jogo Entendeu? Tem um personagem ali e tal É o jogo X O personagem tal é o jogo Y E o personagem tal é o jogo Z Parece mais ou menos assim, entendeu? Mas é muita coisa que acontece São três personagens ali focados Acho que é Lucy Acho que é Lucy, né? Depois tem o Necrótico Que é o maluco lá sem nariz E o maluco que provavelmente vai se tornar lá o... O soldado... O cavaleiro de prata lá Cavaleiro para teatro, cavaleiro de armadura Sei lá, esqueci o nome Vai vestir a armadura lá do Fallout e tal Que é o Maximilion Maximus Negócio assim É o negão lá E parece que a história vai envolto desses três personagens E os... Pra mim O Necrótico é o melhor personagem, cara Pra mim Pra mim Pra mim O Necrótico ali é o que dá vontade de assistir a série A Lucy, Lucy Ela é boa Ela é uma boa atriz Ela tá atuando muito bem Ela entrega muito bem o personagem, né? Aquela moça inocente Que tem os seus motivos lá Pra poder fazer o que tem que fazer Não vou dar spoiler aqui, né? Vou tentar não dar spoiler E... E é uma personagem boa E tal É a... Parece que é a parte bondosa Vamos supor assim E tem o Maximilion Max... Máximo, sei lá Que é o negão lá Que vai usar a armadura Ele é o cara mais beressa Vamos supor assim Mais... Pô... Mais frio Mais calculista E tal É... Digamos assim, né? Beressa não Beressa é o Necrótico É o louco É o loucão É o... É o coisa louca lá E esse primeiro episódio, cara Me cativou a assistir o segundo Que provavelmente vai me cativar a assistir o terceiro E assim se vai E há muito tempo Eu... Eu... Não assistia Uma série Tão boa assim Que me prendesse E essa série Acabou sendo Acabou me levando a isso Me prender a assistir Entendeu? Então eu vou Terminar essa série Depois eu posso fazer aqui Um review Do que eu achei Da série E tal É... Vai ser difícil Eu assistir, né? Porque Trabalho o dia inteiro Né? Aí às vezes Eu chego em casa Tenho que ficar um pouco Com o meu filho Tenho que ficar Com a minha esposa Aí às vezes Tenho que trabalhar E tal Fica meio difícil Eu vou tentar assistir No trabalho Na hora do almoço Lá, né? Almoço e tal Sentando um pouco Assiste um pouco lá O primeiro episódio Foi uma hora e pouca Os outros episódios Deve ser um pouco menos, né? Nem sei nem quantos capítulos tem Mas a série Me cativou A série me prendeu A série Tem um cenário bom A série Ela tem uma Fotografia que fala, né? Você replicar aquilo que Que tá no imaginário No imaginário, né? E tal É... Uma ambientação Tem uma ambientação muito boa Como eu falei, cara Parece que você tá Numa gameplay Parece que você tá assistindo Alguém jogando Com gráficos bonitos, né? Parece que você tá assistindo Alguém jogando aquilo ali, cara Parece uma gameplay Você tá vendo lá O BRKS Edu lá jogando Parece Mas, cara Eu fiquei empolgado Nessa série, cara E vamos ver Vamos ver não Eu vou Ver essa série Vou terminar essa série E terminando essa série Eu trago aqui A minha review Essa aqui É a minha primeira impressão Da série Que ficou Que eu fiquei impressionado Com a série Que eu fiquei impressionado Com os diálogos Eu fiquei impressionado Com a entrega ali Dos protagonistas Digamos assim Até os secundários Trabalhando bem E tal Cada sociedade Age de um jeito Tem outra sociedade lá Que é quase uma seita Tem uns malucos lá Que vivem na superfície Cara, muito louco Cara, é muita coisa Em todo momento Personagens bons E isso me cativou A assistir essa série Então é isso aí, rapaziada Se você gostou desse vídeo Comenta aí O que você achou dessa série O que você tá achando Se você tá assistindo Se vai assistir Se você não tem nada Pra comentar Comenta aí Fallout Fallout Comenta aí Fallout Mas deixa o seu joinha Que é muito importante Pro canal Ajuda muito o canal Tá E se inscreva No canal Pra também Que você vai estar Ajudando muito O canal Aqui Beleza Rapaziada Fica com Deus Até a próxima Tamo junto Falou Valeu